As alianças, elas fazem parte de uma tradição, mas sempre que vocês olharem para esse objeto no dedo de vocês, não lembrem daquilo que está gravado, mas sim aquilo que o amor gravou dentro do coração de vocês. Saibam que vocês jamais serão velhos demais para darem as mãos, lembrem-se de dizer eu te amo ao menos uma vez ao dia, tenham sempre a capacidade de perdoar um ao outro, sejam sempre companheiros, sejam sempre exemplo de amor para as pessoas. Para o Fernando, a Jéssica, ela é dedicada, esforçada e que eu. E o Fernando, para a Jéssica, dedicado, carinhoso e possui um grande coração. A Jéssica 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 Amém. Amém.